A samba vira da lapinha, e toda roda pra samba Se anda, se anda, se anda, se anda, vamos todos se andar A samba vira da lapinha, e toda roda pra samba Se anda, se anda, se anda, vamos todos se andar A samba vira da lapinha, e toda roda pra samba Se levantar, viradinha, vamos todos se levantar Chegou, chegou, as meninas bonitinhas Elas são as sambadeiras, sambadeiras da lá Chegou, chegou, as meninas bonitinhas Elas são as sambadeiras, sambadeiras da lá Obrigada